Minha vida foi uma procura Com uma alma cheia de agrunas Eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar sinais da minha vida Quantos desenganos Na verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim Um dia quanto sofrimento Fui ferido e também humilhado Por amor Ele sofreu Calado todos os momentos Na realidade o que eu queria Era nascer de novo E apagar este passado triste Do meu coração Em sugar as lágrimas Caídas rolam no meu rosto Mas pra isso eu sei que só Jesus dará a solução Então... Queima Jesus Queima Queima toda amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca 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 fundo no meu ser Do teu amor Do teu amor me surpreenda Quero sentir tua presença Do teu amor Nos teus abraços Nos teus abraços de poder Na realidade Na realidade Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Do teu amor Apagar esse passado triste Do meu coração Apagar esse passado triste Do meu coração E pra isso E pra isso eu sei que só Jesus Trará a solução Então... Queima Jesus Queima Queima toda amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca 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 fundo no meu ser O seu amor me surpreenda Quero sentir tua presença Os teus abraços de poder Então... Queima Jesus Queima Queima toda amargura Queima toda amargura Tua presença Os teus abraços de poder No teu amor me surpreenda Quero sentir tua presença Nos teus abraços de poder No teu amor me surpreenda